Fala galera, bem vindos a mais um vídeo do canal Jeff Recomenda no vídeo de hoje vou fazer uma pequena demonstração aqui pra vocês de algumas caixas de som da marca TRC esta marca galera tem vários modelos disponíveis aí no mercado e aqui Jeff trouxe algumas pra vocês e pra quem já acompanha o canal viu que eu trouxe um unboxing, primeiras impressões, análise completa de cada modelo então essa daqui é uma pequena demonstração pra vocês desses modelos aqui que eu já trouxe para o canal e quer saber mais sobre elas, sobre cada modelo, vai estar na descrição do vídeo o link do unboxing, primeiras impressões e da análise completa de cada modelo, beleza? essa é uma pequena demonstração, então vem comigo e vamos conhecer um pouco de cada modelo bom pessoal, todas essas caixas são caixas amplificadas algumas uma mais cara, outras um pouco mais em conta e uma melhor que a outra aí mas eu vou explicar direitinho cada modelo pra vocês aí então galera, aqui temos este modelo aqui que é o TRC 5507 segundo a TRC, ela tem 70 watts de potência ela tem entrada para microfone, cartão de memória entrada USB para pendrive, rádio FM, luzes de LED que enfeitam os altos-falantes e também galera, ela tem como estar desligando esses altos-falantes aí são dois woofers, se eu não me engano, de 3,5 polegadas é uma caixa aí simples, mas só com preço muito camarada mesmo ela tem também rádio FM e tem esse display aqui ó, de LED onde mostra as conexões que ela tem tem também a conexão Bluetooth, se você está na rádio FM aqui também mostra no display, se está conectado USB, entrada auxiliar enfim, ela tem essas entradas aí é uma caixa completa, com preço muito bacana mas galera, tem um porém, não espere tanta qualidade sonora nela então este modelo é apenas para aqueles que querem fazer barulho que não importa tanto com a qualidade sonora passando aqui para o próximo galera, temos aqui a TRC 5508 ela também tem entrada P10 para microfone, guitarra ou violão ela tem as luzes de LED que enfeita aqui os altos-falantes ela tem também essa luz de LED aqui embaixo, olha só que bacana ela no escuro galera, dá um efeito bem legal é porque aqui está de dia, está de claro e vocês não vão conseguir ver aí direitinho os altos-falantes e as luzes de LED dela ela tem entrada para cartão de memória entrada USB para pendrive tem também entrada auxiliar e tem rádio FM e Bluetooth a rádio FM dela galera, a anteninha como vocês podem ver aqui é uma antena externa, não é uma antena interna eu não gostei muito disso aqui, mas pelo preço sempre tem que pesar na balança igual eu falo e não ser injusto com alguns modelos se você paga pouco, não espere tanta qualidade, então tudo tem um preço essa daqui também galera, é mais para aqueles que querem fazer barulho e não espera tanto em quesito de qualidade sonora passando aqui para o próximo galera, tem uma 5515 este modelo aqui me surpreendeu bastante, ela tem um Twitter e tem esse woofer aqui grandão de 8 polegadas se eu não me engano mas confere direitinho na análise completa e ela também tem entrada para microfone essa daqui já tem o controle de eco do microfone tem o controle do volume galera ela tem também, segundo a TRC ela tem 150 watts de potência eu esqueci de falar a potência que essa daqui tem ela tem 80 watts mas galera, essas duas aqui eu acho que a TRC aumentou um pouquinho aí e exagerou um pouco no quesito aí potência é óbvio que elas não tem essa potência toda essa daqui também, ela é bem potente essa 5515 mas ela não tem isso tudo 150 watts então é bom as marcas aí baixar um pouco a bola e não aumentar tanto a potência e ser um pouco mais real continuando aqui galera ela também tem luzes de LED aqui no woofer da caixa de som ela tem entrada para cartão de memória entrada USB, rádio FM e Bluetooth ela tem também galera, a conexão TWS para você estar conectando com outra caixa de som do mesmo modelo e ah, estava esquecendo também este modelo aqui também tem TWS já esse daqui não tem TWS galera continuando aqui, é uma caixa de som bem portátil também eu até gostei da qualidade sonora dessa daqui é claro que não tem lá aquelas qualidades sonoras como eu sempre explico para vocês mas para aqueles que não é tão exigente eu garanto para vocês que irá te atender perfeitamente entre essas três, essa daqui é uma caixa de som que eu recomendo pelo preço pois tem uma qualidade sonora aceitável graves aceitáveis tem várias funções aí e é uma caixa de som bem portátil e bem bonitinha galera essa daqui eu gostei para caramba vale a pena, muito a pena mesmo pelo preço que se paga nela continuando aqui galera dentre esses modelos é a melhor que é a 5540 a mini torre da TRC essa daqui galera ela é linda tem uma qualidade sonora também bem bacana graves bem legais pelo preço também segundo a TRC ela tem 400 watts de potência ela tem entrada para microfone rádio FM bluetooth cartão de memória pendrive ela tem também a conexão aí TWS tem a função de prioridade de microfone ela vem microfone também na caixa para quem quer utilizar ela aí em palestras brincar ali na igual de karaokê musiquinha de karaokê ela é bem legal galera eu recomendo essa caixa de som pelo preço e pelo tamanho ela é bem bacana mesmo eu gostei e fiquei muito surpreso uma pena como eu disse na análise completa nas luzes de LED que elas enfeitam bastante aqui nos dois altos falantes aqui nos dois woofers um veio funcionando os dois veio funcionando mas nos testes que eu estava fazendo ela parou de funcionar um dos LEDs mas eu para mim eu não ligo porque até economiza mais na bateria como eu sempre falo para quem gosta de utilizar essas caixas que são que tem luzes de LED se você utilizar com ela desligada ela terá autonomia de bateria melhor aí na duração você escutando suas músicas esse modelo como eu falei para vocês tem 400 watts de potência segundo a TRC galera mas é óbvio também que ela não tem isso tudo eu acho que se ela tiver no máximo 100 watts de potência e olhe lá mas ela tem uma potência muito bacana todos esses modelos aqui galera dá para você utilizar ela nas áreas externas principalmente essa daqui que é a mais potente de todas e é a que eu mais recomendo esses dois modelos aqui tem um preço legal várias funções e uma qualidade sonora também razoável que vai te atender e se você não for muito exigente perfeitamente beleza? então é isso galera essa é uma pequena demonstração desses modelos aqui da TRC todas são caixas amplificadas com entrada para microfone e várias funções aí aí se você quer saber mais sobre cada modelo vou deixar no link aí na descrição o link de cada modelo do Unbox Primeiras Impressões e da análise completa dá uma olhadinha lá e conheça mais sobre cada modelo aqui beleza? então é isso obrigado por ter ficado até agora se você gostou do vídeo deixe o seu like se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para estar recebendo vídeo novo todos os dias se você também quer acompanhar o canal no Instagram no Facebook e no TikTok vou deixar o link nos comentários segue lá pois sempre estou postando novidades as fotos dos produtos que eu vou trazer segue lá que tem sempre conteúdo legal o canal por lá também beleza? obrigado um abraço a cada um de vocês e fui! e aí 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 Obrigado.